E fala galera, mais um vídeo pra vocês aí do Drunk Robots E dessa vez vou trazer aí todas as novidades que aconteceram aí nessa última semana Pra quem não conhece, dá uma olhada aí no canal que tem vários vídeos aí do Drunk Robots Galera, o Daydopets P2Z Game, é isso mesmo galera Então já dá uma olhada porque é sensacional, um game aí gigantesco Que eu trago aí, toda semana eu trago vídeos novos aí sobre o Drunk Robots Então já acompanha, já fica ligado porque já tem aqui também o contrato do Metal Já está disponível e já está aqui listado no CoinMarketCap galera Já listadinho com todas as informações do seu contrato aí, os links úteis, principais Tem aí o gráfico e tudo mais que você consegue aí estar vendo todas essas informações já no CoinMarketCap Dessa vez aqui nós temos aí os personagens, mostra um pouco aí dos personagens Você tem a opção aí de estar comprando aí Tem o Skaven, o Knaut Minigame que eu já mostrei pra vocês O PVP Mod Tem aqui as parcerias, dentre elas a GTA, a Metcircle, a ZB.com A Wanaka Farm, a Polygon Studio Tem várias aqui que eu já trouxe mostrando Tem aqui o Drunk Robots Metaverse Mostrando aí o Meta Gameplay, o Core Gameplay, o Narrative Tem aqui também falando aí do Metal Token, já avaliado galera Então aqui ó, PancakeSwap, já tem o contrato Olha aqui na GTA também, olha só aí que bacana que tem Os ambassadores, eu sou um ambassador, já dá uma olhada aí que eu tenho aí Ambassador aí também, entra parte aí da nossa Gang Dash Warriors Para ganhar benefícios aqui dentro aí do Drunk Robots Tem aqui as notícias recentes e mais novidades Eu quero mostrar pra vocês e deixar pra vocês também aqui o Twitter E a conta com mais de 60 mil seguidores Eu quero trazer aqui as últimas informações, certo? Que tá acontecendo, olha só Mais uma parceria aí ó Com a YGC, parceria aí fantasma Mais outra aí com Avocado Guild É galera, não é brincadeira não o negócio Temos aqui mais informações, né? Nós temos também aqui galera Que foi aí o Drunk Robots, o Liesia Até falando aí da Guild, né? E os ganhos que tiveram aí Então tem também essa aí A Drunk Robots Realism, né? Mostrando a vocês todos esses resultados também Aí subindo aqui no Champs também Outra parceria aí com a Infinite Force Tem também aí com a Skill Guards Galera, aqui tem aí as atualizações Olha só nós aqui O Drunk Robots Warriors Aí o Knakoto River, né? Tem aqui os ganhos que foram feitos aí O Ninja Minigaming Ganho para 10 mil aí metal Também aí vocês apresentam aí Tem as opções aqui É só entrar aí no Twitter Tem todas essas informações também Olha só aqui no Crypto Rank Crypto Rank Olha só aqui em terceiro Aqui o Drunk Robots Galera, olha só isso aí Top 10 E está aí no terceiro Então aí é bom a gente ficar de olho Ficar ligado aí Porque é fantástico Olha só aqui O Drunk Robots O Overview, né? Tem todos os detalhes aqui As informações Subindo aqui tem a informação, né? Que já foi listada aqui no CoinMarketCap Olha só aqui o resultado Que saiu aí, né? Tem aí do Ninja Minigame também Aqui mais ganhos aí E aí Ninja Game River Pra ganhar aí o Junk Os ganhadores Então fica ligado Olha aí How to yearning in Drunk Robots Tem essa opção também aqui Que é um artigo Que você pode ler Completa aqui Sobre como é que faz isso aí E aí Olha só, galera Mais de 65 mil Seguidores Então Dá uma olhada aí Porque é bem interessante mesmo Aí o Drunk Robots Trazendo aí todas essas informações Pra vocês aí Que no dia que foi listado Vamos cutucar Metrulhar Compartilhar aí O like, certo? Aqui no CoinMarketCap E aí Crescer cada vez mais Aí a comunidade Que é muito bacana mesmo Então Deixem aí Bastante like Vão compartilhando Se inscrevendo aí Pra ajudar O Daesh Em breve Vou trazer vários Airdrops Aí pra vocês Aí novamente Certo? Vamos voltar aí Com os Airdrops Então Deixa o like Obrigado E falouras, galera!